A festa vai começar! Você vai entrar no mundo maravilhoso do som! Contagem 5, 4, 3, 2, 1 Olha Jesus descendo, já posso sentir a sua presença se movendo Esse é o bom perfume, um cheiro suave tá tendo Como em Atos 2, a tua presença eu tô querendo Vento impetuoso sim, olha Jesus descendo Ele tá na casa e essa vibe só crescendo E quem não acreditava agora com os olhos tão vendo Sinta em você a presença do Nazareno Seja batizado sim Eu sou louco e sou pin, já posso sentir o fogo de Deus Ardendo tudo aqui, ele já está presente Aquele arrepio eu já posso sentir Eu não vou parar E até que o Senhor venha eu gastarei minha vida em teu altar Tá mais importante Eu já consigo ouvir o som do café inteiro batendo a porta Deixando entrar A casa é sua e o que é ruim eu já deixo lá fora Eu só quero adorar Sou sua noiva apaixonada esperando para dançar Espírito, espírito que desce como fogo Como em Pentecostes Deus faça algo novo Presença poderosa eu sinto dentro do meu corpo Ó majestade santa eu me prostro, cubro meu rosto Eu quero a sua presença eu não vou parar de buscar E até que o céu encontre a terra eu vou adorar Jesus eu sinto a ti já estou a regozijar Línguas repartidas de fogo eu já posso falar Olha Jesus descendo Já posso sentir a sua presença se movendo Esse é o bom perfume do cheiro sua vida tendo Com 602 a tua presença eu tô querendo Tento impetuoso sim olha Jesus descendo Ele tá na casa e essa vibe só crescendo E quem não acreditava agora com os olhos tão vendo Sinta em você a presença do Nazareno Seja batizado sim Senhor Tu tava onde? Por favor não se esconde Não se esconde Mas te chamei pelo nome Por você eu rasguei o véu Tava perdido sozinho te guiai de volta ao caminho do céu 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 Pecado tentou a festa eu te trouxe de volta livrando do réu Céu 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 de verdade, o meu passado já não mais importa, pra mim foi ele quem abriu a porta, viver com isso pro negro, estou até morrer, contigo para sempre eu vou viver, olha Jesus descendo já posso sentir a sua presença se movendo, esse é o bom peco no cheiro suave, está tendo, com 602 a tua presença eu tô querendo, sento impetuoso sim, olha Jesus descendo ele tá na casa e essa vibe só crescendo, e quem não acreditava agora com os olhos tão vendo, sinta em você a presença do Nazareno, seja batizado sim um quadro de fogo repartida, eu só quero saber da sua presença na minha vida, mais do que eu esperava além do que eu conhecia, ele me amou o primeiro olhar que disse eu nem sabia só como Daniel, quero te conhecer mais e mais até que um dia possa te encontrar no céu, na boca de espera sentado eu só me dobro ante o Deus de Israel, mesmo na cova dos leões ele tava comigo eu não temo cruel, eu quero mais, daquele que mexe de vida sabe me amar muito mais que meus pais, tudo se fez novo, meu coração como uma oferta mantém em mim aceso o seu fogo, com um vaso na mão do olheiro se necessário que me faça de novo nasci pra isso eu quero te adorar, minha vida eu coloco em teu altar, menos de mim mais de ti olha Jesus descendo, já posso sentir a sua presença se movendo esse é o bom perfume, o cheiro suave está tendo com 602 a tua presença eu tô querendo vento impetuoso sim, olha Jesus descendo ele tá na casa e essa vibe só crescendo e quem não acreditava agora com os olhos tão vendo sinta em você a presença do Nazareno seja batizado sim Deus, ó Senhor, sua grandeza, poder, a glória, a majestade e o esplendor pois tudo que há nos céus e na terra é teu Deus, ó Senhor, é o reino, você faz assim todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor chuva dos céus, vai chover, nada vai me parar ele rasgou o véu de cima, brevemente ele voltará santo é teu nome, santo, todo gelo irá se dobrar toda língua irá confessar, sei que esse dia vai chegar yeah, ó, chuva dos céus, vai chover, nada vai me parar ele rasgou o véu de cima, brevemente ele voltará santo é teu nome, santo, todo gelo irá se dobrar toda língua irá confessar, sei que esse dia vai chegar yeah, ah, ah, ao único digno de receber a honra, a glória, a força e o poder ao rei dos reis e senhor dos senhores sem limites nem valores está assentado sobre o sublime trono anjos e anciãos dizendo santo, santo, santo seus olhos são como tochas de fogo suas vestes brancas, não há neve sim é luz pra todo canto e o povo que o ama está cheio da sua glória eu vou morar com eles, eu sou parte dessa história mano, eu não sou daqui, essa terra não é pra mim mas enquanto ele não volta eu vou até o fim isso vai de Deus em mim yeah, oh, chuva dos céus, vai chover, nada vai me parar ele rasgou o véu de cima, brevemente ele voltará santo é teu nome, santo, todo gelo irá se dobrar e toda língua irá confessar, sei que esse dia vai chegar yeah, oh, chuva dos céus, vai chover, nada vai me parar ele rasgou o véu de cima, brevemente ele voltará santo é teu nome, santo, todo gelo irá se dobrar e toda língua irá confessar, sei que esse dia vai chegar ele mesmo disse, não se turbe o vosso coração tô fazendo morada, viva vocês pra casa lá no lugar onde não haverá dor, rapaz quem reina sem vez pra rancor sempre haverá dia, a luz é o senhor pela moradia o pai que criou uma mesa, parte um banquete a te esperar acho que você já sabe que é hora de voltar pois se braços abertos, ele quer te encontrar e dizer filho, vinde a mim vida nova, eu vou te dar enquanto esse dia chegar santo, santo, eu irei cantar para sempre irei adorar eu sei que um dia ele voltará pra com sua noiva em quem se encontrar mas enquanto esse dia não chegar na chuva de Deus irei aproveitar yeah, oh, chuva dos céus, vai chover, nada vai me parar ele rasgou o véu de cima, brevemente ele voltará santo é teu nome, santo, todo gelo irá se dobrar e toda língua irá confessar sei que esse dia vai chegar yeah, oh, chuva dos céus, vai chover, nada vai me parar ele rasgou o véu de cima, brevemente ele voltará santo é teu nome, santo, todo gelo irá se dobrar e toda língua irá confessar, sei que esse dia vai chegar yeah, oh, chuva dos céus, vai chover, nada vai me parar ele rasgou o véu de cima, brevemente ele voltará santo é teu nome, santo, todo gelo irá se dobrar e toda língua irá confessar, sei que esse dia vai chegar yeah, oh, chuva dos céus, vai chover, nada vai me parar ele rasgou o véu de cima, brevemente ele voltará santo é teu nome, santo, todo gelo irá se dobrar e toda língua irá confessar, sei que esse dia vai chegar acho que cê já sabe o que eu vou falar né depois que eu lançar essa todo mundo vai querer fazer gospel para meu mano de ser limitado para meu mano de ser previsível para meu mano de ser acionado Deus realiza o que é impossível tipo uma arca lotada de bicho foi o que Deus foi pedir pra não é pessoa recebe e se sabe pedir então tenta pedir mais um pouco de fé peço pra Deus mais um pouco de fé peço pra Deus pra ter sabedoria cê sabe bem que esse mundo é difícil mas tá pior nesses últimos dias muitos sinais que tão se revelando cê sabe bem que Jesus tá voando cê sempre encaixando que eu tô de conversa quando vem tá tarde que cê acaba ficando depois não fala que eu não avisei depois não fala que ninguém falou perdi a conta do quanto eu chamei cê falou nada a ver dessa vez eu não vou depois não fala que eu não avisei depois não fala que ninguém falou perdi a conta do quanto eu chamei cê falou nada a ver dessa vez eu não vou nem deu surpresa se já tava escrito que Deus separa o joio do trigo tem quem escolhe tentar pela sorte tem quem escolhe tentar pelo risco nem deu surpresa se já tava escrito que Deus separa o joio do trigo tem quem escolhe viver para a morte tem quem escolhe morrer para cristo para meu mano de ser limitado para meu mano de ser previsível para meu mano de ser racionado Deus realiza o que é impossível tipo uma arca lotada de bichos foi o que deu sai pedir para não é não só recebe se sabe pedir então tenta pedir mais um pouco de festa Para meu mano de ser limitado, para meu mano de ser prevenível Para meu mano de ser racional, Deus realiza o que é impossível Chupa uma arca lotada de bicho, fã eu que não sei pedir pra não é Você só recebe se sabe pedir, então tenta pedir mais um pouco de fiz Não, mas eu tô com medo, porque se eu entrar nesse caminho Eu vou ter que mudar muita coisa, tipo um estilo de roupa, sei lá, um revestimento, não sei Vazo, pelo amor de Deus, me escuta Eu não tô dizendo pra você parar de andar no estilo ou cancelar Mas é bem melhor andar com testemunho, com vestimentas cravejadas de erros Sendo lavadas ao sangue do cordeiro, sentindo vigilante e o tempo inteiro Fica fácil, nego, não é segredo, com Jesus cê sabe, não existe desistência Te tá de presença e posicionamento Ei, vazo, aqui tão uns três passinhos do que tu precisa nesse fim dos tempos Ele tá voltando, o tempo é escasso, tá ligado, eu não vou repetir Mas somos irmãos, eu quero te ver sal, vou só mais uma só pra ver tu subir Tá na hora de assumir tua posição, se você é vazo de honra ou não Que zona de conforto, meu irmão? O momento agora é de guerra e joelho Então faz o seguinte, levante sua mão, aceite Jesus como tua salvação É momento de ter decisão, então toma vergonha na cara e conserta a vara Para, meu mano, de ser limitado, para, meu mano, de ser previsível Para, meu mano, de ser racional, Deus realiza o que é impossível Chupa uma arca lotada de bicho, foi o que não sei pedir pra não é esse jeito Só recebe se sabe pedir, então tenta pedir mais um pouco de fé Revesti de toda armadura de Deus Pra ser resistente às tentações dos filhos teus O inimigo vem pra tentar derrubar Mais do que ele adianta, se revestido você está Coração da justiça e o capacete da salvação Sandália do evangelho, espada e escudo na sua mão Em Cristo eu sou uma alma preparada Não adianta, não arrumo nada E eu tô na caminhada Tô correndo atrás e ninguém tá entendendo nada Minha mãe sempre orando e o seu filho na estrada Meu Deus vai na frente enfrentando qualquer parada Posso louvar, porque eu tô na caminhada O inimigo vem sabendo que não pode nada Levantou, caiu, porque mais forte é minha espada Pois é pés e o cês tá estampado na minha cara Porque eu tô na caminhada Tô correndo atrás e ninguém tá entendendo nada Minha mãe sempre orando e o seu filho na estrada Meu Deus vai na frente enfrentando qualquer parada Posso louvar, porque eu tô na caminhada O inimigo vem sabendo que não pode nada Levantou, porque eu tô na caminhada Levantou, caiu, porque mais forte é minha espada Pois é pés e o cês tá estampado na minha cara Eu sou um filho, faço parte de um povo eleito Deus não me escolheu para viver de qualquer jeito Fui edificado, sei do meu chamado Jesus tá do meu lado Lampadas para os meus pés é a tua palavra Luz pra todo meu caminho é a tua palavra Em Cristo eu sou uma alma preparada Não adianta, não arrumo nada Que eu tô na caminhada Tô correndo atrás e ninguém tá entendendo nada Minha mãe sempre orando e o seu filho na estrada Meu Deus vai na frente enfrentando qualquer parada Posso louvar, porque eu tô na caminhada O inimigo vem sabendo que não pode nada Levantou, caiu, porque mais forte é minha espada Pois é pés e o cês tá estampado na minha cara Só sai pra lá, porque eu tô na caminhada Eu vejo a arca chegando na cidade É a presença de Deus de verdade Só de falar já me dá arrepio Com essa presença eu me sinto à vontade Pois com a presença sim a liberdade É a presença que enche o vazio Que que cê tá olhando me calma O que eu tô fazendo não tem mal Na presença do meu pai eu posso dançar Cê pode falar que eu não vou nem ligar Com essa presença eu vou jubilar Pois consigo sentir o Espírito Santo em mim se manifestar Se o Espírito de Deus se move em mim Eu danço como o Rei Davi Eu grito como o Rei Davi Eu canto como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu pulo como o Rei Davi Eu louvo como o Rei Davi Eu adoro como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu derrubo gigantes Posso matar um urso e um leão Pois na presença o poder aparece Se o Espírito de Deus se move em mim Como o Rei Davi te adorarei Em forma de canção pro mundo inteiro Posso tudo no que me fortalece Todas as coisas estão nuas e patentes ao seu poder Por isso não importa com roupa Legal deixa eu adorar em paz Pois a presença chegou e encheu essa casa toda Na presença dele eu posso se elevar Na presença dele eu posso até dançar Na presença dele eu posso até pular Legal sai da janela e deixa eu adorar Se o Espírito de Deus se move em mim Eu danço como o Rei Davi Eu grito como o Rei Davi Eu canto como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu pulo como o Rei Davi Eu louvo como o Rei Davi Eu adoro como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu derrubo os gigantes Posso matar um urso e um leão Pois na presença o poder aparece Se o Espírito de Deus se move em mim Como o Rei Davi te adorarei Em forma de canção pro mundo inteiro Posso tudo no que me fortalece Sejam cheios Cheios Na presença de Deus Sejam cheios Cheios Na presença de Deus Enquanto a vida nunca peca a esperança Tenha confiança que Deus vai te abençoar Creia ser valente Pois quem busca sempre alcança Todo humilhado Eu sei que Deus vai exaltar Enquanto a vida nunca peca a esperança Tenha confiança que Deus vai te abençoar Creia ser valente Pois quem busca sempre alcança Todo humilhado Eu sei que Deus vai exaltar Ele transforma sua vida, ele cura e batiza Todo choro e sofrimento vai virar felicidade Ele é a melhor saída, então simplesmente siga o caminho Da justiça, paz, amor e liberdade Ele aumenta sua fé, ele é quem te põe de pé É Jesus de Nazaré, ele andou sobre o mar Ele não foi, ele é, ele faz o que quiser É Rafa e é Javé, ele vai te libertar Ele aumenta sua fé, ele é quem te põe de pé É Jesus de Nazaré, ele andou sobre o mar Ele não foi, ele é, ele faz o que quiser É Rafa e é Javé, ele vai te ajudar Enquanto a vida nunca perca a esperança Tenha confiança que Deus vai te abençoar Creia ser valente, pois quem busca sempre alcança Todo humilhado, eu sei que Deus vai exaltar É, siga e não para, confia e não para No Deus que não falha Siga e não para, confia e não para No Deus que não vai falhar Siga e não para, confia e não para No Deus que não falha Tenha fé que ele visita a sua casa Siga e não para, confia e não para No Deus que não falha Siga e não para, confia e não para No Deus que não vai falhar Siga e não para, confia e não para No Deus que não falha Só clama que ele visita sua casa Ele visita sim, ele visita sim, ele visita Ele visita sim, ele visita Enquanto a vida nunca perca a esperança Tenha confiança que Deus vai te abençoar Creia ser valente, pois quem busca sempre alcança Todo humilhado, sei que Deus vai exaltar Enquanto a vida nunca perca a esperança Tenha confiança que Deus vai te abençoar Creia ser valente, pois quem busca sempre alcança Todo humilhado, sei que Deus vai exaltar Deus e Marco E Gordine Marco e Deus Andando na contramão, vou nessa missão Completando a carreira, eu tô trajadão Just saves my life O resto tanto faz Eu só quero paz Here I am, faz a peita que hoje eu vou usar Um bom soldado anda trajado pronto pra lutar Esse inferno quiser peitar, pode até tentar Mas o nome de Jesus eu vou expulsar Capacitado do céu, cantando junto com os anjos Feridas na minha pele, cada guerra que lotamos Marcas da vitória contra o único inimigo Entre anjos e demônios, eu sou guiado pelo espírito Convicto, que nesse mundo eu não confio Ele nos amou tanto que enviou seu filho Partido tá seu coração, vendo o mundo perdido Prefiro ser o príncipe do que o filho sumido Sou um peregrino em longa jornada sem fim Uma barreira pro mal, tipo o muro de Berlim Como Jack Sparrow, buscando a minha pérola Não troco minha salvação por nenhuma cédula Eu andando na contramão, vou nessa missão Completando a carreira, eu tô trajadão Just saves my life O resto tanto faz Eu só quero paz Here I am, faz a peita que hoje eu vou usar Um bolsão da venda trejado pronto pra lutar E se o inferno quiser peitar, pode até tentar Mas no nome de Jesus eu vou expulsar Já me anda me para Sigo na força do rei dos reis Filho do homem mais uma vez Na força de Josué, pime na batalha Pode confiar que minha espada nunca falha Tudo posso naquele que me fortalece Quem me promete não esquece Nunca vai me deixar na furada Nunca que eu saio dessa casa Contra mim o inimigo não arruma nada Fé no pai, que inimigo cai Nossa guerra é contra as potestades Levando Jesus para todas as cidades A nossa arma com certeza é a verdade Andando na contramão, vou nessa missão Completando a carreira, eu tô trajadão Jesus saves my life O resto tanto faz Eu só quero paz Here I am, faz a feita que hoje eu vou usar Um bom soldado andar trajado pronto pra lutar E se o inferno quiser peitar, pode até tentar Mas no nome de Jesus eu vou expulsar Igor DJ, você sabe Ele tem muita onda Depois que não lança essa, todo mundo vai querer fazer gospel Claro que o floco também é dinheiro Só que dinheiro pra me apapão Que boca essa vida me fez ser ligeiro em total Mas esse flow que Deus trouxe do céu Primeiro reino meu mano, você sabe S.O.R.S. não ligo pra nada Nem me preocupo, só vi um milagre Se você duvida vai vendo a palavra Mas que rimando parece riu Fazer o que? Esse Deus que deu o dom Viver um dia só de cada vez Não me pertenço que tenha manhã O choro do justo durou uma noite Porque a alegria vem pela manhã A hora vir eu tô pequenininho Perte dos caras que se achar grande Tem uma pedrada que não vai na testa Mas pode pá que derruba de grande Claro que o foco do troco é teen Só que eu não quero essa glória pra mim Eu faço gospel, você tá sabendo Fazer o que? Esse Deus usa assim Primeiro reino meu mano, você sabe R.S. não ligo pra nada Nem me preocupo, só vi um milagre Se você duvida vai vendo a palavra Viver um dia só de cada vez Não me pertenço que tenha manhã O choro do justo durou uma noite Porque a alegria vem Você tá sabendo Pela manhã Claro que o foco também é dinheiro Só que dinheiro pra mim é papel Que bom que essa vida me fez ser ligeiro Então toma esse flow que Deus trouxe do céu Primeiro reino meu mano, você sabe R.S. não ligo pra nada Nem me preocupo, só vi um milagre Se você duvida vai vendo a palavra Mas que rimando parece riu Fazer o que? Esse é a sua impressão É que nós dois tamo fazendo barra Fazer o que? Esse Deus que deu o dom Viver um dia só de cada vez Não me pertenço que tenha manhã O choro do justo durou uma noite Porque a alegria vem pela manhã A hora, viu? Eu tô pequenininho Perto dos caras que se achar grande Tem uma pedrada que não vai na testa Mas pode pra que derruba gigante Claro que o foco do trampo é teen Só que eu não quero essa glória pra mim Eu faço gospel, você tá sabendo Fazer o que? Esse Deus usa assim Primeiro reino meu mano, você sabe R.S. não ligo pra nada Nem me preocupo, só vi um milagre Se você duvida vai vir na palavra Viver um dia só de cada vez Não me pertenço que tenha manhã O choro do justo durou uma noite Porque a alegria vem Jesus Pela manhã Todo aquele que tem fôlego Louve ao Senhor Igor DJ Ele tira muita onda Os humilhados serão exaltados Creio no Pai e nas suas promessas Não vou correr desses obstáculos Sei que não é fácil, mas tenta Já que você chegou até aqui Não é uma opção desistir Firme na luta você vai vencer Esse deserto é pra aprender Sempre capacitado pra vencer no dia a dia Muita correria pra ganhar o pão de cada dia Pé em Jesus Cristo vai à frente Mude a sua mente Daqui pra frente vai ser diferente Nunca baixar a guarda recuar Nunca desanimar Um dia sua vitória vai chegar É só acreditar e esperar Não pare de lutar Quem resiste a batalha Os humilhados serão exaltados Creio no Pai e nas suas promessas Não vou correr desses obstáculos Sei que não é fácil, mas tenta Já que você chegou até aqui Não é uma opção desistir Firme na luta você vai vencer Esse deserto é pra aprender Minha mãezinha orando de joelho calejado Nunca me abandona, está sempre do meu lado Vê na caminhada que a vitória tá chegando Não se desanima, isso faz parte do prano Desde menor eu sabia que ia vencer Sou vencedor, não nasci pra perder Vou chegar lá, isso tu pode crer Todo o meu esforço vai prevalecer A fé que me move nunca falha Tô sempre na frente da batalha O Senhor é meu pastor e nada me faltará Enquanto Ele tá comigo nada vai me alcançar Milhados serão exaltados Creio no Pai e nas suas promessas Não vou correr desses obstáculos Sei que não é fácil, mas tenta Já que você chegou até aqui Não é uma opção desistir Firme na luta você vai vencer Esse deserto é pra aprender Todo aquele que tem fôlego Louve ao Senhor Boa noite Deus É que ultimamente eu tenho tentado Andar com minhas próprias pernas Papai, desculpa Minha natureza deve te tirar do sério Eu vim aqui me desculpar Desabafar ou me expressar Sei lá Eu sei que não vai me julgar Provável que vá me abraçar É disso que eu preciso Tá tudo tão difícil, melhor Nem sei Tenho a mania de diminuir o que eu sinto Consequentemente eu não digo o que sinto E outra mania de começar e desistir No meio do caminho Eu sei ridículo E mais outras manias que eu prefiro nem dizer Eu superi essa parada de amizade Eu superi essa parada de ser baixinho Eu superi essa parada de falsidade Vejo que o Senhor tem o melhor pra mim Sinto muito descontento doente O Senhor me acolheu quando ninguém quis vir e sentir O que eu tava sentindo O que eu tava pedindo Enquanto isso eu te abandonei Tentei andar nos meus próprios caminhos Pai, desculpa, tanta gente magoei E a minha desculpa era falar Faz parte Tinha noites que eu só dizia Tá tarde Tinha noites que eu só sentia ansiedade E achava que a solução era Consumir vídeos de coach Ai, cara Não sou digno de te chamar de pai Se o Senhor não me perdoar Eu até vou entender Último pedido, pai Fazer o seu melhor pra ela Perdi tanta coisa na minha vida Eu não quero perder vocês Amém Boa noite, filho Eu sei que você tá cansado Sei do que se passa Sei de ontem à noite Você não conseguiu orar Mas deixa eu te falar Não precisa se preocupar Eu vou te perdoar Quantas vezes precisa Mas procure melhorar Eu vou te procurar Todas as vezes que você foi embora Sem avisar Quando tiver cansado Sobrecarregado Pode vir e chama amigos Eu vou te aliviar Se precisar desabafar Saber que eu vou estar livre Quando você só chorar Não precisa justificar Saber que eu sei daquilo Você não tem coragem de falar Você não consegue se expressar Eu sei de todas as vezes Que você chorou por causa Que não tinha amigo Eu sei de todas as vezes Que você se olhou no espelho E se sentiu horrível Que você fingiu tá bem Pra não falar pra ninguém Que você não tava legal Lembro da vez que você chorou E disse que não aguentava Ter um coração bom Filho, eu sei que dói Mas eu venci o mundo Não precisa preocupar Sei que tem muita gente ruim Mas não precisa descontar Não vá se igualar Mandei várias pessoas novas pra sua vida Espero que você goste Espero ter acertado E lembro que não tá sozinho Filho E lembro que não tá sozinho Filho Não tá sozinho Boa noite Deus É que ultimamente eu tenho Tentado andar com minhas próprias pernas Papai, desculpa Minha natureza deve te tirar do sério Eu vim aqui me desculpar Desabafar ou me expressar Sei lá Eu sei que não vai me... Sei lá Eu vim aqui me desculpar Desabafar ou me expressar Sei lá Eu sei que não vai me... Eu sei que não vai me... Eu sei que assim eu que eu tenho Obrigado.